Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Vocês estão bem? Bom, hoje eu já tô saindo aqui logo cedo, deve ser que horas são, colocar meu relógio Então, é... não consigo ver no relógio Bom, agora é 11h04 da manhã, eu tô indo lá no Braz No Braz não, né? Na 25 de março, porque eu sou pobretão, tá ligado? Vou ir lá porque meu irmão trabalha por lá e eu já vejo os negócios aí, os equipamentos bons Pra mim, né? Pra colocar aí, pra nós gravar, fica da hora E outra vez também que eu falei, é que eu comprei outro microfone Outro não, né? Eu comprei um microfone E ele vai, ele tá previsto pra chegar dia 1 ou 4 de julho Ele vai vir do Rio e ele é bem potente, vou deixar aqui Só pra aqui em cima ele é bom, eu gastei nele 71,40 E foi 54 do microfone e 16 do frete Então, foi bem legal, eu achei bem barato e pelo resultado da venda foi muito, foi muito grande Todos compraram e recomendaram, então eu gostei muito Vamos pro vídeo? Eu vou, coisa rápida, em um pulo, já tô no Braz, beleza? Fui! E aí galera, estamos aqui no centro de São Paulo agora Fiz umas pesquisas aí, eu achei bem interessante É um Google Pro, mano, sabe o que é? Google Pro, 28 pontos Achei isso muito da hora, velho Agora eu vou pegar o busão aí e tô indo embora, beleza? Tchau! Cheguei! Olha aí, olha esse irmão Cansei, hein? Uma coisa que eu falo pra vocês, andar na cidade é osso demais, hein, mano? Cê é louco Bom, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Eu peço desculpa não ter gravado lá porque tava muito cheio Cê é louco, eu nem consegui tirar a câmera do bolso Mas eu gravei em uma parte, mano, eu vi a câmera, mano Boa demais e muito barata, velho Vou comprar só, né, ter um teste pra comprar E espero que vocês gostem desse canal E a notícia no celular Eu tô com 99 inscritos Eu tô muito feliz por isso, eu agradeço demais Eu tô muito cansado Eu vou descansar e pegar uma peça na casa do amigo meu Ele tem uma placa E eu tô precisando dessa placa Vou colocar no meu computador Eu ia comprar a placa, mas a placa tava 89 reais no mercado livre Tipo, muito caro, tá ligado? Aí eu deixei quieto Aí eu fui conversar com o meu amigo Meu amigo que eu tenho, ele me deu E hoje eu vou buscar e eu vou colocar no meu PC Beleza? Agora dia 30 de julho Ou até dia 4 de julho Ele vai tá na minha mão o microfone Graças a Deus E logo menos é a câmera também, tá? Pra colocar a qualidade pra vocês E volto a repetir aí Espero que vocês gostem do canal aí Eu tô pensando em fazer um especial sem inscritos já, tá ligado? Deixar programadinho Então quando bateu sem inscritos Ele já vai ser publicado, beleza? Então vai se inscrevendo no canal Vai dando seu like, beleza? E é isso aí pessoal E é nóis Ah, mas antes de eu ir embora Mano Uma coisa que eu falo pra vocês Não é xenofobia, tá? Não, não tô julgando ninguém Porque eu não tô aqui pra julgar Mas mano O japonês é puro, né véi? A câmera que eu achei Ela tava tipo Muito barata Muito mesmo E onde eu fui ver Ah, foi no Shopping Oriental Eu vi a mesma câmera lá Tava 300 reais A minha câmera eu achei Por 100 E a outra tava 300 Tipo a mesma coisa A mesma marca A mesma produto Aí tipo Caramba, velho Que assustado, né? E também, né? Eu vou mandar o recado aí pra minha mãe E um recado aí pra minha mãe Que ela achou que ia virar um ratinho Que antes de eu sair Porque eu nunca saí assim Sozinho pra longe E hoje eu fui sozinho pro centro, né? Aí a minha mãe falou Ai Thiago Você vai ser um ratinho Em meio a multidão Mas a realidade é E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Um joinha Se inscreva no canal Beleza? Muito obrigado aí A todos os inscritos aí Que tá no meu canal Que visualizam Deixa o seu like Ajudem mais o meu canal Só tenho que agradecer, beleza? Um forte abraço aí E fui!